Fala grande, Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao canal. Você chegou num momento muito especial, Celuz, muito especial. Tá bem no meio aqui dessa série maravilhosa que tá fazendo um baita sucesso, que é a Senal da Iluminação. Eu não vou explicar muito aqui o que é o Senal, mas eu vou estar deixando aqui embaixo links dos vídeos anteriores pra você poder entender um pouco mais, principalmente o vídeo número 1. O vídeo número 1, ele explica ali realmente o que é o Senal, como ele surgiu, mas assim, você tá pegando só pra você poder, né, que às vezes a gente cai de paraquedas, né, a gente senta nas janelinhas, às vezes a gente quer dar opinião, não sabe nem o que tá acontecendo. Só pra te colocar um pouquinho, opa, é uma série, né, que eu tô colocando aqui, na verdade foi a primeira websérie que saiu de Iluminação Cênica no Brasil. Ela surgiu num momento muito caótico, né, da nossa profissão, que é um período de pandemia que a gente tá vivendo, mas eu sei que isso daqui vai ficar pra posteridade, então eu já gosto de registrar isso aqui. E aqui a gente já tá no quinto, no quinto episódio, né, e pra mim é uma honra estar trazendo, são 16 episódios, e pra mim é uma honra imensa ter você aqui. Bom, se você tá chegando agora, eu sou o Alessandro Azos, profissional em Iluminação Cênica desde 1999, e pra mim é uma honra tê-lo aqui, tê-la por aqui também. Então já aproveite o seguinte, já deixa seu like aí, que pra mim é muito importante pra saber que tá chegando esse legal pra você, e aperta a notificação, aperta o sininho, vai lá agora, ó, embaixo é rapidinho, enquanto eu tô falando aqui pra você, vai lá, aperta o sininho e aperta a notificação pra você tá recebendo os 16 episódios, tá? Ou então todo o material que eu coloco aqui, eu não digo receber os 16, se você tá chegando agora, vai ser um pouquinho mesmo, mas aqui você pode tá vendo, além de outros vídeos que eu posto aqui, falando sobre filmes, ou sobre críticas de livros, enfim, tem uma gama de informação que você não vê em mais nenhum outro canal, falando sobre a questão da iluminação cênica, porque aqui eu ensino a iluminação cênica moderna. Então, seja muito bem-vindo, tá? Bora iluminar o mundo hoje, hoje, a partir de agora, com esse vídeo que a gente vai falar hoje sobre a questão da expressão artística dentro do projeto. O que que é isso? O que que tem a ver? Eu posso incluir tudo isso aí em todos os meus projetos, então é isso que eu vou tá falando aqui hoje, expressão artística no projeto. Beleza, Celuz? Bora! Bora iluminar o mundo! Bora! Bom, então agora foi uma parte aqui, agora a gente vai entrar numa outra parte, Celuz, que é tão importante quanto. Agora a gente vai entrar de uma forma bem técnica aqui. É claro, eu falei de técnica até agora, pra mim não tem... Só mudar aqui. É que como a gente vai... Celuz, a gente vai cansando, viu? A gente vai cansando aí, Celuz. Opa, peraí. Eu só tomei uma água aqui, só pra me reabilitar aqui, porque falar durante todo esse tempo, desde as 10 horas, não é nada fácil. 10, 11, 12, tô falando aqui há duas horas já, duas horas e pouquinho. Vamos lá então, né? Bom, eu já dei aula já de 3, 4 horas, né? Então pra mim não é... Não é que é simples, não é incômodo algum, tá? Quero deixar claro isso, porque vem... Um povo aí depois, eles postam na net, né? Aí eles, sabe, estavam cansando. Você cansa a gente falar, não é fácil, não é simples, né? Passar um monte de informação. E como eu estudo um pouquinho sobre o cérebro, né? Como ele funciona. E a neurociência, a neurociência que estuda muito isso. Então existem... A mente nossa... Deixa eu falar um pouquinho da mente aqui, só pra relaxar um pouquinho antes de entrar nesse assunto que eu vou entrar, que é bem técnico. É só pra eu poder relaxar aqui um pouquinho. Deixa eu só ver aqui... Ah, tá. Tá, já viu ali? Tá. Já sei o que vem depois. Só pra eu poder falar. Então, como que funciona? Eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes... É bem interessante, porque tem uma área, né? Ligada à neurociência, né? Ao comportamento de como o cérebro reage. Então, às vezes, a gente... Pedagogicamente, didaticamente, a gente divide o cérebro entre esquerdo e direito, né? Um lado que é criativo, e outro lado que é... Um lado que é criativo, e outro lado que é mais certinho, tudo, né? E, na verdade, hoje em dia, a gente sabe que o cérebro, ele trabalha... Ele trabalha todo fragmentado e as duas áreas ao mesmo tempo, tá? Então, essa questão de trabalhar esses comportamentos... Um lado só trabalha o técnico, e outro lado só trabalha o criativo. Isso já há algum tempo, há alguns anos, há algumas décadas, isso não se estuda mais assim. O que sabe-se é que ele é fragmentado de acordo com o que está acontecendo, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque quando eu puxo muita informação técnica, que eu estou passando aqui pra você... Então, tem certas áreas do meu cérebro que elas começam a puxar demais e começam a doer um pouquinho. Então, eu tenho que relaxar aqui, né? Fazendo certas brincadeiras, informações, pra que relaxe, pra que o cérebro volte realmente a trabalhar bem legal, bem legal com aquilo. E é por isso que eu tenho essas áreas aqui, que eu trago essas informações mais abertas, pra poder estar relaxando, pra poder entrar numa questão mais técnica. Vejam isso também, o outro hibridismo que a gente tem na luz, que o pessoal acha que você só pode fazer... Temos técnicos, e não é. O que eu estou fazendo aqui pra você, eu aprendi fora de estudos de iluminação. Eu fui buscar dentro de outras matérias ali pra entender isso, beleza? Em falar em outras matérias, deixa eu trazer aqui mais uma informação bem legal também. Esse é a frase de um cara que eu vou estar trazendo aqui. E eu vou estar falando um pouquinho desse cara que ele tem uma característica bem especial. Bem especial mesmo, você já vai entender o porquê. E com um grande carinho que eu falo dele aqui. Nada mais é que... Deixa eu só trazer aqui, só pra mim. Nada mais é que o Howard, Howard Branson. Howard Branson, ele foi aluno, tá? Ele trabalha, pra você ter ideia, ele é um arquiteto, trabalha muito com arquitetura, trabalhou muito em... Ele trabalhou com TV, se eu não estiver enganado também, TV e teatro. Ele trabalhou, fez... Ele trabalhou na área de design visual também. Que essa formação que tem nos Estados Unidos, a gente não tem essa formação aqui no Brasil, não existe. Na Europa eu sei que eles têm também formação, mas aqui no Brasil não tem. É um tipo de formação que você vai trabalhar o figurino, você vai trabalhar pelucaria, você vai trabalhar o visual e iluminação, vai trabalhar a cenotécnica, a cenografia. Eles chamam de design cênico. Isso aqui no Brasil não existe. No Brasil não existe. Bom, no Brasil nós não temos nem formação. Pra nossa área, quem dirá, pra uma área muito maior disso. Então quem fala que é design cênico, deve ter estudado fora do Brasil, porque no Brasil nós não temos essa formação. Mas o design cênico ele vai trabalhar tudo isso. E o Brandstone, ele tem uma carreira muito forte, né? Apesar de ele ter feito muita coisa, ele tem uma carreira muito forte dentro da arquitetura. Dentro da arquitetura. Ele iluminou grandiosas obras no mundo, inclusive a Estátua da Liberdade. Eu não sei se foi o último projeto, foi dele, mas enfim, eu sei que um dos projetos foi feito por ele. E ele tem um livro, né? Esse livro, ele não existe mais, não tem mais a venda, em que ele conta, né? Então foi traduzido aqui no Brasil pelo Escarazato, Escarazato, aqui da Unicamp, que traduziu o livro dele pela editora de Maio, que é da revista Lume. E infelizmente não tem mais. Aliás, quem quiser ir dar um presente pra mim, de presente esse livro, eu vou aceitar, viu gente? Tá bem vindo ali. E nesse livro, essa frase foi tirada do livro dele. E nesse livro ele fala tudo o que ele fez pra estudar como ele iluminou, como ele fez o projeto da Estátua da Liberdade. E ele tem umas características muito importantes, por quê? Como ele foi aluno do McCandless, McCandless também, ele foi professor, né? Que eu falei lá atrás pra vocês, da Jean Rosenthal. E eles falam muita coisa legal, muita coisa parecida ali. Que vocês podem ver que eles têm uma característica, né? De falar da luz, de uma forma que é, que ao mesmo tempo ela é teórica e ela é técnica. E eu acho que essa frase dilui muito bem quem é o Bradston e seus projetos. E essa frase também, acho que ela entrega muito o que eu faço também nos projetos, só que de uma forma um pouco diferenciada. Claro, porque eu sou Alessandro. E aquilo, né? E hoje em dia eu trabalho um pouco fragmentado essas informações. Mas se você já ouviu, por exemplo, falar em função da luz, que foi o McCandless que trouxe essa ideia, essa teoria, tem muita coisa que ele fala que está ligada na função da luz. Por que ele faz a luz? Por causa de algumas coisas. Então, quando ele fala que tipo de luz é essa, qual é a fonte, localização, distribuição, direção, intensidade, como ela faz as pessoas olharem à sua volta, como ela age sobre os materiais e as cores. Olha que interessante, tem muito a ver com o que a Emanuele falou aqui pra gente. Lembra, Emanuele, que eu falei que ia voltar aqui? Não sei se a Emanuele está aí ainda. E veja que interessante isso. Então, são características que quando você está trabalhando qualquer projeto de iluminação, seja ele para iluminação artística, seja ele para iluminação funcional, você tem que pensar em tudo isso. Você tem que pensar na fonte de luz, onde você vai colocar. Dentro do teatro é aquilo que eu falei. Dentro de um teatro eu posso trabalhar 360 graus. Mas onde eu vou colocar esse direcionamento? Não vai atrapalhar, de repente, o sujeito, o perceptor, quem vai estar ali vendo? Dentro de uma residência. Vou trabalhar com um abajur. Como que vai ser esse abajur? Ele vai ofuscar? Qual que é a localização dele? Qual que é a distribuição que ele vai ser naquele espaço? E como vai ser a distribuição da luz dele no espaço? Vocês estão entendendo a importância que é você entender tudo isso? Não é simplesmente eu pegar uma luz frontal e ir contra e trabalhar em cima? Não é só fazer isso. Não é só fazer um foquinho e falar que eu estou fazendo luz cênica. Não é só pegar uma fonte de luz mais centralizada, mais assim concentrada de luz e dentro do meu projeto de arquitetura e falar que eu estou fazendo luz, iluminação cênica. Não é. Não é somente isso. A iluminação artística, gente, ela tem uma característica que é expressiva, que a gente está trazendo expressão. A partir do momento que você faz arte é porque você está expressando alguma coisa. E essa é a característica da iluminação artística. Eu não falei ali para vocês, eu esperei para falar esse momento, porque quando o Howard fala tudo isso, nada mais é que expressão. Expressão é arte. A gente tem arte a partir do momento que você está expressando alguma coisa. Essa que é a principal característica que vai fazer você se diferenciar de outro profissional. As pessoas falam ao jeito que você fala tudo, nada mais é que expressividade. Porque a questão técnica, gente, se você pegar a questão funcional da luz, ela é do mesmo jeito que eu tenho que ter uma luz fotometrada, desculpa, uma luz com medida num laboratório X, eu vou ter que ter ela no laboratório Y, eu vou ter ela. Já na iluminação artística, o que vai diferenciar é a minha expressividade artística, a minha expressividade visual. É aí que está a grande diferença. Saca isso, Celuz. Saca que a iluminação artística é a iluminação expressiva. É aí que torce o maior diferencial de você se diferenciar dos outros. De você se diferenciar do seu concorrente. Se você tem uma empresa de iluminação, se você tem uma empresa de locação, qual que é o diferencial que você tem? Um dos diferenciais é isso, você pode estar colocando essa característica. Você pode estar colocando a característica de iluminação artística, iluminação expressiva. Como que você vai expressar tudo isso com aquilo que você tem da melhor maneira possível, sem estar fazendo o que o outro faz? Às vezes eu recebo amigos, ai, o que eu faço? Eu vou ver, está fazendo igual ao que todo mundo faz. Está fazendo o beabá que todo mundo faz. Vai entrar no site, eu falo isso porque tudo que eu estou falando para você, Celuz, se você entrar no meu site, se você pegar o meu material, você vai ver que o meu material é totalmente diferenciado. O meu material é todo expressivo, ele tem arte dentro dele. Ele tem um diferencial. E detalhe, sem eu esquecer de ser técnico, sem eu deixar de ser técnico. Olha as técnicas que eu passei aqui para você até hoje, até agora, desde as 10 horas. Olha quanto de informação. E eu estou passando isso para você de uma forma expressiva, de uma forma artística, para ficar mais legal, senão vai ficar chato. Você está entendendo, Celuz, como é se diferenciar? Está entendendo?